Boa madrugada pra você que também tem só ninguém que falou que é ela. E aqui é a Laura. E hoje vamos fazer mais um Tente Não Rir, dessa vez... O último eu adorei, porque eu ganhei. É, não... Semana tá top. Dessa vez eu não vou perder e é... Do... Do... Engraçadinho TV. É novo. Aqui. Aqui no canal. Lá já tá no Tente Não Rir 49,50 já. Play. Todas as redes curtidas no vídeo são apenas as redes produzidas. Então ele quer ouvir batidas? Fica pau. Eita, ué. Biruta. Esse é o biruta. Para, 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 para. Manda série, ué. Para, para. Fala, galera. Tudo beleza com vocês? Começando mais um Tente Não Rir por aqui. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, caso você não for inscrito. E compartilha o vídeo, se possível, beleza? E bora pro vídeo. Nem se me me engano. Ciumento, hein? Colocando a mão na perna das pessoas aleatoriamente no ônibus. Chipei, velho. Chipei, vai ser feliz. O que passou? Esse não tem medo da morte. Não. Esse não tem medo da morte. Barro ou Walton? Ah, Moreno. Mais 18. Ah, tá. Barro. E... No fango. Sabe? Até fez. Aparecei não, mas eu queria ser brother desse bicho aí, velho. Porque... Rapaz. Só comida de qualidade. Tom, Tom. Não. Não. Oh. Bravo da sinuca. Ah, não. Todo mundo foi à loucura aí agora. É? Peraí que foram atrás das filmagens. E eu ouvi o Léo falando. Maluca. Se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Tá brincando comigo? Obrigado. Não. Eu tô indignada até agora. Você cai coroa, se ele dá um bicho. Se tu der cara, você namora comigo. Alguma coisa assim. Parou no meio. A mulher saiu pra comprar pão. Ela foi sem óculos. Ela não enxerga muito bem, né? A gente vai botar umas fitas dessa aqui. Isso é a sua casa, meu jovem? Vamos fora fora. Vamos ver se ela vai pregar a cara todinha dela aí. Mano. Olha lá. Não dá nem pra ver, tá vendo? Não, não tô vendo mesmo, não. Você falou, tá vendo? Não, não tô vendo. Tô vendo, não. Eu sou a Miupe. Vou esperar a empresa cair na armadilha. Mais tarde. Mano. A música se aproxima da teia. Vou comprar o pão, fazer o pão, vai. Ô mãe, dá uma liga. Ah, você já riu. Você tá rindo aí. Mano, perdeu. Você riu primeiro. Conhece? Ah, conheço. Grande família. Que isso? É uma lamada. É uma lamada. E depois eu fui esgarçando com o parafuso Vai, lá vem a NASA A NASA tá chegando Ih, não peguei Fiquei falando Perdão Nossa Senhora O que foi isso? São dois bonequinhos abraçados Que legal Uai Tá cheiroso? Não Meus gatos nunca fez uma cara desse Não Chegou aqui, ó Ele acertou uma lâmpada real mesmo? Não é possível Será? Que medo Ai, ai Que deselegante Agora fala Farofa Primeira Acelera 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 muito Opa Vai embora Acelera mais agora Vai Nossa, ele acelerou mesmo Rapaz Que bravíssimo Que bravíssimo Que bravíssimo Que bravíssimo Que bravíssimo Que bravíssimo Enfantce, oui Ça va, ça va bien Merci beaucoup Au revoir Robozão e robozinho Beleza, mané Mudando de língua Mudando de língua Mas ele fala umas quatro línguas O gatinho tá Uhul Tá na vibe Levemente alterada Eu senti uma química Eu já fui no show de funk Mas aí é que abriu Pro oficina G3 Ou 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 Você acha que vai Mas não vai, velho Porque o cara é muito bom Bicho, ali Nossa E não morreu E não morreu Caraca Vai tomar no cúma Ó, não vou jogar mais isso, não Vai se foder Filha da puta Eu não faço Vai tomar no cúma Caralho Filha da puta Jogo do caralho Filha da puta Ou Vou tentar só mais uma É sempre assim Por que que você sempre deixa a toa na cama? Porque no teto Ela não faz Rápido Eu devia mandar essa pra lá Quem deixa a toa na cama Você também? Não sou eu não Deixa assim E eu vou fazer essa piada pra vocês É, você vai ter que fazer Porque hoje mesmo Hoje Hoje Ó, você vê que meu cabelo tá molhado Ela acabou de tonalizar o cabelo Tá lá Sua toalha em cima da cama Sua filha veio e perguntou Papai, que é isso da mamãe? Eu mesmo Sua filha veio e perguntou O que que é em cima da cama E a toalha Em minha defesa A toalha tá seca Porque eu usei a outra É sério D.R. aqui Eu ia ser a sua cara Se eu tiver mais nada E até a próxima Tchau Tchau